Cabo Edinaldo Carlos Silva dos Santos foi cumprir o mandato de prisão judicial contra Edmilson dos Santos Rodrigues. Edmilson reagiu. Houve uma briga. O irmão menor do acusado tomou a arma do policial e atirou quatro vezes no peito do cabo. Esse professor que mora ao lado da casa dos acusados conta como tudo aconteceu. Chegar na minha casa, na hora que estava almoçando, me deparei com uma questão de uns tiroteiros na rua. Ao sair da minha casa, me preocupei muito com a minha filha de um ano que estava lá. Então a minha filha começou a chorar com os tiros, tudinho. E me deparei com uma questão de tiroteio, um policial e um vizinho meu, nessa hora lá. E já vi também a questão de um policial, está todo sanguentado já, na qual que os próprios colegas pegaram ele, colocaram dentro de uma viatura e levaram. O pai do criminoso mostra as marcas de balas que ficaram na casa dele. O que o pequeno atirou de lá não aparece nada aqui. O que o pequeno atirou, só acho que pegou tudo no policial. Agora aqui eles atiraram de lá para cá, está aí. Está furado lá, está furado lá, está furado lá, tudo. Foi o que eles atiraram. Esse taxista achou a arma usada para matar o policial. E o carro dele também foi atingido nos vidros por dois tiros. A reportagem acompanhou o momento em que o menor se entregou à polícia civil. Ele foi levado para a delegacia de Portel e contou com detalhes como atirou no PM. Eu vi ele batendo no meu irmão. Eu vi ele batendo no meu irmão. Aí eu fiquei olhando assim, eu falava para eles pararem, eles não queriam parar. Aí eu vi a arma na costa do policial, eu puxei. Puxei e pulei para dentro de casa. Quando pulei para dentro de casa, eu comecei a atirar em cima deles. E largaram o meu irmão. O superintendente regional da Polícia Civil para a região das Ilhas, Marcelo Luz, avaliou a ação policial que prendeu o acusado. Com relação ao adolescente, nós estamos fazendo os primeiros procedimentos, já vista que nós negociamos com a família. A família o apresentou, sob os cuidados da Polícia Civil. Nós vamos imediatamente apresentar o promotor e solicitar que este seja transferido a cidade de Belém.